Em coletiva concedida na tarde desta terça-feira na sala de reuniões do Palácio Coelho Rodrigues o prefeito, além da programação do São João, anunciou o início de obras e inaugurações de investimentos importantes Em menos de um ano, três grandes momentos, não só de confraternização, de folias e festas com as pessoas, mas também de entrega de obras, de ações concretas para o município Agora no São João não é diferente De acordo com o gestor, serão inauguradas obras de calçamento e passagem molhada em comunidades rurais, além de três unidades básicas de saúde O festejo junino vai contar com três noites de festa O concurso de quadrilhas abre a programação na noite de 30 de junho E tem Cristiano People e Forró Tonarfarra como atrações musicais Na noite seguinte, Damaridina, Osvando Barros e Romy Mata E para fechar o São João, Robério Costa, Forró da Monarquia e Chambinho do Acordeon A programação, como sempre fizemos, prioriza artistas locais mesclando com artistas de nacional, de outros estados E isso porque a população pede que tenha também Se nós não desmerecer, nós sabemos que nós temos artistas locais tanto quanto, tão bom quanto De outros locais, talvez até melhores Mas você sabe, a gente precisa estar colocando, prioriza os locais Como todas as noites vai ter, artistas locais Tem uma primeira dica só com artistas locais Mas também um artista de fora no segundo e no terceiro dia O festejo tem um orçamento modesto Na programação serão gastos 100 mil reais Recursos de emendas parlamentares e do governo do estado Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos nossos compromissos Muitas vezes estamos com dificuldade de honrar alguns compromissos sérios da administração Porém, não seria motivo para dizer, não vamos realizar o São João Nós temos meios de conseguir recursos que devem ser exclusivamente para aquilo A Secretaria de Cultura quer e só deve ser aplicado aí Então nós vamos buscar ali Um deputado que quer fazer uma emenda, colocar uma emenda para o São João Nós temos que colocar naquela finalidade Daí porque o que nós estamos realizando para o São João Não estamos tirando de outro local Não estamos deixando de honrar algum outro compromisso Porque esse recurso só serviria se fosse para essa finalidade Não estamos deixando de honrar um outro local É uma emenda para o São João Não estamos deixando de honrar um outro local